Casamento intimista com uma decoração linda em dourado e branco? Fica comigo e venha conferir logo depois da vinheta! Nosso Felizes para Sempre hoje é em dourado e branco. O painel com o love, passarinhos, esses vasos de cristal são um charme. Criados bombês, flores em tons de branco, bolo fake, peça para os doces e muitos corações. É uma decoração pequena, porém não deixa de ser linda e clássica. Preparada de uma forma toda especial para um dia de Felizes para Sempre. Aqui no nosso canal existe uma playlist recheada com muitas inspirações de decorações de casamento. Se você chegou até aqui, ou você conhece esse casal, ou está buscando inspirações para o seu evento. Então deixe no comentário até onde esse vídeo chegou, de onde você está nos assistindo. Pois é uma satisfação ter você aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado, se inscreva, deixe seu joinha e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e valeu! Um grande beijo e valeu!